Sejam bem-vindos ao canal Orações para Todos os Momentos. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê um like para nos fortalecer e compartilhe esse vídeo para nos ajudar na evangelização. Oração Salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança Nossa salve! A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando deste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei, e depois, neste desterro, mostrai-lhe Jesus. Medita o fruto o vosso ventre, ó clemente e a piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 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 Amém.